E aí pessoal telhado aí ó rapaz perdeu a cor mesmo isso aqui tem 13 anos e após 13 anos aí a telha ela dá uma é que se vai vou dizer assentada ela parece que ela me dilata os parafusos que estavam totalmente encostado ela dá uma afastada coloração mudou esse tipo de cor de telha aqui esse aqui era mesmo coloração daquela ali ó e aí a gente fez aqui o canil a coloração em volta a como é que perdeu a cor aquela não perdeu tanto já essa e essa modificou totalmente acedeu né a borracha dela com o calor tocou lá no na telha ficou só a parte laminada ali é a própria coloração não foi pintado não espaçamento de 90 cm como ele é curto telhado é curtinho a gente fez dali para cá já nesse canto aqui a gente embutiu parte da telha nessa outra parte aqui ó a manta que eu coloquei também não perdeu a coloração 13 anos depois pessoal já nessa outra parte ali ó coloquei a manta também que ali o proprietário pediu porque a massa era antiga e minava um pouco de água vamos subir subir para ver que ela vai aguentar 13 anos depois aqui em cima é aqui ela já é uma descida ele tem outro telhado com a cara ali eu tô em cima do do telhado continua com a mesma flexibilidade até pensei tá ressecado e quebrar mas não aqui ó em cima e aí eu colocado madeiramento sempre tem mistério não aí você que quer fazer o telhado exemplo tem um telhado desse daqui quer colocar um telhado desse por cima vamos lá madeiramento vou dizer que seja ali vou descer aqui aqui você vai remover uma duas ele madeiramento que passa ali você vai colocar um outro madeiramento digamos um palmo e você vai colocar acima desse palmo aqui a madeira um palmo de altura aqui em cima você vai distribuir uma madeira até lá outra outra todas vamos dizer que você vai colocar o potalete vários pontalete a madeira por cima e aí você vai vir para o canto depois você arranha um jeito de fazer o fechamento ali pode fazer com alvenaria igual que foi aqui tinha alvenaria ou você pode deixar aberto que não é o caso entendeu e essa telha continua aí só vai tirar do beral e vai fazer isso aí não tem mistério nenhum só precisa unir o pontalete no madeiramento de baixo sem remover isso aqui e isso para telhado sempre agora quando é quatro águas quatro caído aí já é mais complexo tá mas dá para fazer também